Bom, boa tarde a todos. Eu sou Flaviana Lira, professora da FAO-NB e tive a alegria de coordenar essa sessão livre junto aos meus colegas sobre o ensino no campo da conservação, salvaguarda, preservação, todos os termos que podem ser usados para significar mais ou menos a mesma coisa do patrimônio. E o objetivo da nossa sessão livre é discutir práticas pedagógicas com foco da relação teoria da conservação versus prática projetual em disciplinas no nível de graduação e de pós-graduação de diversas universidades federais e estaduais do país, e particulares também, né? Então eu vou fazer uma breve síntese do escopo, dos objetivos principais da nossa sessão e vou apresentar os palestrantes. Peço licença só para bem rapidamente ler a nossa proposta. Então a nossa proposta se intitula Relação Teoria versus Prática Projetual no Ensino da Conservação do Patrimônio Cultural. O conjunto de reflexões teóricas e filosóficas, aqui denominada teoria da conservação, que fundamenta e deve orientar as ações projetuais de gestão de bens de interesse cultural, é amplo, complexo e com muitos pontos não consensuais. Na atualidade, observa-se inclusive certa tendência a posições excessivamente polarizadas, que pouco corroboram o avanço e o refinamento da teoria e seu rebatimento nas ações da conservação. Nesse sentido, a discussão ora proposta perpassa o debate acerca de alguns impasses teóricos e metodológicos colocados na contemporaneidade em face de uma noção de patrimônio cada vez mais alargada e complexa, e que demanda da teoria orientações claras para a tomada de decisão, tanto nas ações de gestão quanto no exercício projetual. Nesse sentido, essa sessão de comunicação se propõe a debater distintas abordagens metodológicas adotadas no ensino da conservação do patrimônio, na graduação e na pós-graduação, em diferentes universidades brasileiras. O objetivo é identificar práticas exitosas, desafios não superados e temas emergentes referentes ao ensino do projeto e sobre o projeto. Para realizar este debate, de modo a contemplar parte da diversidade de olhares e abordagens praticados no Brasil, o conjunto de comunicações que compõem esta proposta de sessão traz relatos docentes das regiões do Nordeste, Universidade Federal de Pernambuco e Universidade do Rio Grande do Norte, Sudeste, a PUC Campinas e o Centro-Oeste, a FAO, Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da UNB, e o PPG da FAO UNB, brevemente sintetizadas a seguir. A primeira comunicação, cuja autora Ana Paula Fará, trata da experiência da disciplina de Projeto F, ministrada durante o quinto e o sexto semestres da graduação da FAO, PUC Campinas. De acordo com a autora, a disciplina tem como desafio um projeto na escala arquitetônica a partir de uma visão integrada com o entorno, por meio do qual os alunos irão refletir sobre o construir no construído, ou ainda como o projetar, garantindo o equilíbrio entre o antigo e o novo. A partir da fundamentação teórica do campo do restauro, de acordo com o Fará, são apresentadas distintas posturas adotadas nos tratos dos bens culturais, especialmente aquelas identificadas na Itália dos anos 90, apontando-se, todavia, para o que hoje parece ser o caminho mais consensual, abro aspas, a valorização da matéria e ou a valorização do texto arquitetônico formulado caso a caso, fecho aspas. A segunda comunicação, apresentada por mim e por Oscar, pelo professor Oscar Ferreira, apresenta a abordagem metodológica adotada na disciplina de Proal, componente do oitavo semestre do curso de Arquitetura e Urbanismo da UNB. Aqui a relação antigo versus novo, nas escalas arquitetônica e urbana, também é um mote. A noção de valor e vinculada a esta, a de significância cultural, é debatida e operacionalizada por meio de um processo de valoração coletivo do bem, que será objeto de intervenção, realizada em sala de aula. Importa explicar que a disciplina propõe aos alunos uma compreensão integrada entre significância cultural, integridade e autenticidade, pois entender os valores atribuídos e como eles se conectam aos atributos patrimoniais se orienta, é uma forma de orientar como se deve agir para restituir as condições de integridade, afetando o mínimo possível a autenticidade do bem. Assim, abro aspas, a compreensão dos principais aspectos teóricos e metodológicos da teoria do restauro e seu rebatimento na prática projetual, por meio de um conjunto de exercícios, tem possibilitado a construção de intervenções conscientes e críticas por parte dos alunos. A terceira comunicação, de autoria de José Cleuton Nascimento e Eunádia Cavalcante, apresenta uma experiência de integração entre disciplinas da graduação do curso de arquitetura e urbanismo e da pós, do PPH ou UFRN, por meio dos componentes curriculares optativos. Os trabalhos são orientados pela compreensão e pela experiência do lugar, a partir da sua observação e representação por meio de técnicas de desenho e de colagem, que podem conduzir a um argumento projetual. Discuta-se de forma articulada a conformação da cidade colonial e do barroco brasileiro, relacionando tais aspectos históricos à temática da conservação de áreas de valor patrimonial. São dois os produtos esperados. Um painel síntese de produção coletiva a partir das vivências em campo, no qual, abro aspas, devem ser estabelecidos nexos entre as narrativas construídas por cada um, fecho aspas, e um painel síntese, abro aspas, com as propostas no nível de ideias norteadas pelos nexos estabelecidos pela vivência de espírito da experiência de visita de campo. Fecho aspas. A penúltima comunicação de Natália Vieira de Araújo apresenta a proposta pedagógica de integração curricular do curso de arquitetura e urbanismo da UFPE, com foco no quarto ano ou sétimo e oitavo semestres, no chamado ano da conservação. A autora apresenta a estrutura curricular de forma detalhada, explicitando como, progressivamente, os alunos vão sendo dotados nas disciplinas de método, teoria e tecnologia dos referenciais necessários para se intervir em áreas de interesse cultural. A área de intervenção é a mesma para todas as disciplinas, e as camadas de diferentes reflexões e conteúdos vão se juntando no processo didático integrador. No sétimo semestre, as reflexões se centram na escala urbana. E no oitavo semestre, os alunos têm a oportunidade de entrar para a escala da arquitetura na área em que já vêm trabalhando. De acordo com a autora, os projetos, abro aspas, realizados pelos alunos ao longo desses semestres, demonstram a importância da reflexão teórica para as tomadas de decisão, na medida em que percebe-se a incorporação dos conceitos trabalhados e a tentativa de aplicação prática destes nas propostas apresentadas. Fecho aspas. A última comunicação dessa sessão, de autoria de Ana Elisabeth Medeiros, gente, desculpa aqui pelo barulho de fundo, é a única a se centrar exclusivamente na pós-graduação. Pensar e agir sobre o patrimônio moderno é uma disciplina ofertada no PPG FAU-NB, que, abro aspas, propõe conhecer, refletir e discutir criticamente antecedentes, conceitos, especificidades, desafios, dimensões e relações entre a prática e a teoria na preservação da arquitetura e urbanismo modernos. Fecho aspas. Aqui o foco não é o fazer projeto, mas o pensar projeto. E a discussão ocorre a partir de temas emergentes, como a imaterialidade da matéria, a agenda verde, o morar moderno e outras abordagens, como o pensar fora da caixa. Aqui entendida como, abro aspas, uma crítica temporal da prática preservacionista, defendendo a ideia de que pensar o tempo tem sido uma atitude ausente das suas narrativas. Assim, a partir desse conjunto de comunicações, o que se pode observar é que o fio condutor da teoria da conservação perpassa e orienta todas as experiências de ensino que compõe esta comunicação. As particularidades teóricas e de método do projeto de conservação demandam a consolidação de uma base mínima junto aos discentes na graduação, a qual deve ser retomada e aprofundada no âmbito da pós-graduação. Por fim, outro aspecto comum às experiências no âmbito da graduação é que o desafio projetual está basicamente centrado na relação antigo versus novo, tanto na escala da arquitetura quanto na do urbano. Com isso, eu concluo a apresentação da sessão e passo a palavra, então, para a professora Ana Paula Fará, que vai iniciar a sua comunicação. Boa tarde a todos. Primeiro, quero agradecer o convite da Flaviana com a Natália de estar participando dessa mesa e também agradecer aos Carlos Ferreira, a Ana Elisabeth, o José Cleuton e a Ilnádia, para a gente estar discutindo essas questões do ensino, de restauro, e no caso que eu vou apresentar aqui é no âmbito da graduação. E também queria agradecer toda a presença, as pessoas que estão assistindo, essa mesa. Vou aqui compartilhar. Eu sou Ana Paula Fará, sou professora da Pontifícia Universidade Católica de Campinas, da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, e do Programa de Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo, e faço parte do Grupo de Pesquisa Patrimônio, Política de Preservação e Gestão Territorial, no qual a professora Cristina Schicke, que está aqui na plateia, é a líder do Grupo de Pesquisa. Na verdade, essa disciplina, então aqui eu coloquei o que é o projeto pedagógico da PUC de Campinas, do curso de graduação, que é dividido em cinco anos, onde no primeiro ano o escopo é a introdução e motivação aos alunos, que equivale ao primeiro e segundo semestre, a habitação e cidade, a habitação e cidade é terceiro e quarto semestre, e reabilitação urbana é no quinto e sexto semestre. A cidade e metrópole é sete e o oitavo, e o nono e décimo é a síntese, é a síntese do curso, que é o TFG, que é o trabalho final de graduação. Essa disciplina, que eu ministro junto com os professores José Roberto Merlin e Roberto Silva Leme, equivale ao terceiro ano, então a gente tem essas duas turmas. Então, a emenda da disciplina trabalha a elaboração do projeto arquitetônico para a reabilitação com adição de área, construída de edificação de valor histórico reconhecido a ser preservada, propõe o desenvolvimento da síntese arquitetônica até o anteprojeto, destacando a relação antigo-contemporâneo e os parâmetros de preservação como fortes condicionantes para a solução adotada. A metodologia, a gente já vai mostrar o objeto de estudo, mas a metodologia é dividida em dois blocos. É uma disciplina prática, é projeto. Então, a gente tem, a gente coloca projeto F, porque a PUC vai de projeto A, B, C, até o HI, acho que até o HI. E a gente trabalha específico, o único que trabalha específico no sentido de projeto, dessa questão de composição, é o projeto F. Então, a gente divide a disciplina em dois blocos. O primeiro bloco, a primeira etapa, é constituída por aulas, seminários e pesquisa, configurando o escopo teórico, ou seja, o instrumental teórico crítico do campo disciplinar do restauro. Então, quando a gente fala aqui do restauro, a gente está abordando a questão do campo disciplinar, que daí é esse entendimento em todas as condicionantes que o campo exige. Então, com isso, ocorre a convergência das variadas posturas adotadas nos tratos dos bens culturais, como a Flaviana já colocou na introdução, que estabelece esses distintos percursos para alcançar os objetivos da preservação ditadas pelas razões culturais, científicas e éticas, posturas essas fundamentadas em pelo menos dois séculos de amadurecimento. As posturas elucidadas resultam na interpretação no território italiano dessas três escolas, que, como a Flaviana colocou, essa discussão que começa nos anos 90 e perpassa até os dias de hoje. É claro que a gente deixa muito claro aos alunos que isso é como se vê a interpretação sobre a pré-existência, que não tem uma verdade absoluta, tem vários caminhos a seguir, mas como que cada um entende essa questão de materialidade ou não materialidade, essa questão de material e imaterial. Então, a gente dá essas três vertentes contemporâneas, a crítica conservativa criativa, pura conservação e permanutenção. E eles também fazem as leituras das cartas patrimoniais. A gente desenvolve as que foram adotadas pela Assembleia Geral, que é o documento básico, que é a Carta de Veneza, a Carta de Washington e o Princípio de Lavaleta, e as resoluções e declarações do ICOMOS, como o documento de Nara. E esse semestre, eu coloquei aqui, é que esse semestre nós vamos também tratar essa carta, que é a declaração de Xi'an, sobre o entorno, edificados e sítios e áreas de patrimônio cultural. Por quê? Porque, a partir desse escopo, então, os alunos, eles vão... A gente dá aula teórica, aí a gente divide a classe em quatro grandes grupos, e eles fazem seminários fazendo análise projetual segundo esses conceitos. Então, eles vão ler e aí a gente fica fazendo análise de projeto e tentando interpretar as variadas... os variados projetos. Então, eles têm que escolher nacional e internacional para também fazer esse contraponto de contexto. O objeto de estudo vai... A gente tem esse complexo ferroviário na cidade de Campinas. Então, a cidade de Campinas é no interior de São Paulo. É uma cidade, sede da região metropolitana, que tem 20 cidades dessa região metropolitana. É uma cidade onde tem um milhão e meio de habitantes. E nós temos esse complexo no centro da cidade. E esse complexo está inserido onde tem a rodoviária, que tem tanto essa mobilidade tanto nacional no Brasil inteiro como internacional. A gente tem do lado da rodoviária um terminal intermodal onde chega todas as questões da região metropolitana. E a gente tem aqui o outro terminal central, que é o terminal que também recebe toda a população aqui no centro da cidade. Então, a gente tem esse complexo aonde fazia parte da Companhia Paulista de Estrada de Ferro e como da Companhia Mojana também. Hoje, uma boa parte está obsoleta na cidade porque esse território não sabe, quer dizer, sabe, mas faz parte de proprietário. Uma parte é proprietário federal, outra parte é estadual, outra é municipal. E aí, há essa problemática de não saber trabalhar, né, assim, a própria gestão não sabe trabalhar nesse território que ele é totalmente abandonado, se a gente colocar isso entre aspas, né. Aqui, então, o que os alunos fazem? Eles têm, então, a avaliação, a primeira avaliação é a avaliação do conteúdo teórico, a segunda, a terceira e a quarta avaliação é segundo esse projeto. Então, a segunda avaliação é análise territorial. Então, eles têm que fazer análise territorial de todo esse complexo, aonde aqui faz parte do bairro histórico de Campinas, que é chamada Vila Industrial, e onde, durante muito tempo, é que hoje a especulação imobiliária está nessa região aqui, mas, durante muito tempo, Campinas deu costas para a Vila Industrial. Então, ela é conservada no sentido de abandono, quer dizer, ela se mantém no sentido de abandono, não no sentido de preservação, segundo as questões documentais, memoriais, formais do bairro, né. E eles fazem toda uma análise de plano diretor, das questões vinculadas à legislação, a todas as dinâmicas da região metropolitana e dessa área, e aí eles têm que escolher um edifício para trabalhar essa relação entre o antigo e o novo, né. Então, quando eles fazem essa análise, eles vão ter que propor no segundo trabalho, na segunda entrega, propor uma dinâmica de um projeto indutor para o desenvolvimento dessa área. Então, eles propõem novos usos, mas tem que ter uma coerência em relação à análise metropolitana, porque a gente faz eles pensarem no caráter metropolitano dessa área de Campinas, eles escolhem um dos edifícios que a gente tem, a Estação Cultura, que era antiga a Estação mesmo, que hoje é um centro cultural, tem a Oficina da Companhia Mojiana, que era antiga fábrica de indústria de locomotiva, é um edifício que está abandonado mesmo, a gente tem a Rotunda que também está abandonada, eles podem escolher, a Oficina Lemos que também está abandonada, a gente escolhe porque esses edifícios antes da pandemia era possível de ser visitado, por isso que a escolha era possível entrar no edifício, por isso que também a escolha desses edifícios. A gente tem esses dois, aqui era um só, que é o armazém de baldeação, porque esse território fazia parte... 10 minutos, tá bom? O território fazia parte de duas propriedades, tinha da Companhia Mojiana e da Companhia Paulista, e eles tinham bitolas diferentes, então eles tinham esse edifício no centro do complexo para mudar e para pegar a outra companhia. E aqui a gente tem o edifício das antigas oficinas também, que é possível de trabalhar. E quais são esses resultados? Então é um resultado de projeto trabalhando entre o antigo e o contemporâneo. Alguns alunos, eles conseguem chegar e entender, claro que outros não, mas aqui todos os projetos têm o cunho metropolitano e têm o cunho e têm essa questão de abrir o território para a cidade, porque ter essa ligação entre a vila que é esse bairro histórico que muito tempo foi abandonado, quer dizer, entre aspas, dando costas para a cidade, porque era um lugar onde tinha o matadouro da cidade, o curtume da cidade, o hospital dos lazarentos, então você tinha toda essa questão fétida da cidade nesse espaço. Então aqui são, eu trouxe aqui alguns exemplos que foram ao longo desses oito anos que eu dou aula dessa disciplina, então a gente tem essa relação entre o antigo e o novo, sempre voltado essa questão urbana e no edifício, e aí a gente também dá as proposições de relação métrica, entender o gabarito, entender como que faz uma intervenção numa pré-existência e sempre vinculado à abertura disso para a cidade. Então, claro que todos esses usos têm um porquê na relação como um todo, não pode ser aleatório e tem que ter uma coerência e sempre com o cunho metropolitano, então a gente tem aqui o centro gastronômico são variados, então aqui há várias representações também, então aqui é um centro comercial sempre vinculado com essa questão em que o patrimônio é o protagonista da história, só que esse projeto contemporâneo também faz parte de todo o território, pensando em que que é um projeto somente, não como a pura conservação, que é uma das vertentes que fala que projeto e conservação são coisas distintas, projeto contemporâneo e preservação são coisas distintas, a gente entende que arquitetura, urbanismo e restauro é uma única atividade onde tem que ser pensado como um todo, então aqui são alguns exemplos dos alunos, está muito pesado porque essas imagens são pesadas dos alunos, aqui sempre também trabalha essa questão, como eu falei em toda apresentação, a preocupação é abrir esse complexo para a cidade, aqui é um centro cultural e sempre respeitando como que chegou nos dias de hoje essa materialidade, então também a gente dá todas essas três vertentes, mas a gente entende a importância de não falsificar o documento histórico e entender como chegou nos dias de hoje essa materialidade e como transmite da melhor maneira possível esse legado para as futuras gerações, aqui é um centro gastronômico, aqui é a rotunda, a rotunda não, a a oficina, essa oficina é um dos edifícios mais belos que tem no complexo, a gente tem um pé direito aqui de 18 metros e um pé direito nas laterais de 6 metros, infelizmente hoje está até aqui em cima de carro abandonado, então está fechada e assim, a estrutura é belíssima, mas está entre aspas jogada fora, né? Então, o que que a disciplina pretende, né? A primeira etapa da disciplina demonstra e vem do dois minutos finais, tá bom? O fortalecimento de posturas projetuais que intensificam a hipótese inicial a respeito da importância dos conceitos teóricos no processo cognitivo do projeto, os estudantes ao se depararem com as questões pertinentes ao campo passam a ter uma visão crítica do conteúdo e incorporam conceitos e a abordagem que irão estruturar a proposta arquitetônica e na segunda etapa, com o estudo pormenorizado das questões urbanas pertinente ao complexo, traça-se paralelo entre a citação de Campinas e a região metropolitana buscando criar referências e repertório. Então, portanto, o trabalho revela que os instrumentos teóricos críticos norteiam as análises com repercussão direta nas soluções projetuais, corroborando para a preservação do ambiente construído pré-existente e da paisagem, legitimando a aplicabilidade do instrumental teórico em que a preservação e o planejamento urbano foram pensadas numa única ação. É isso. Obrigada. Nada, eu é que agradeço, Ana, então, agora vai, sou eu, né? Eu peço que alguém se puder ajudar com o controle do tempo. Eu vou ficar aqui olhando, mas alguém se habilita? Quer que te avise, Flá, com 10 também? Quero, por favor. Quero que me avise com 10 e depois que me avise... Com os 15 que faltam dois. Isso, tá. Eu confesso a vocês que eu fui só dar uma olhada se minha apresentação tava tudo certo e por alguma razão perdeu 80%, mas vai dar tudo certo. Eu consegui minimamente organizar aqui. Aquelas emoções do minuto final. Aparecendo já, gente, tá projetando. Pronto. Então, bem, eu vou apresentar, como eu já adiantei, a disciplina de PROAL, Projeto de Arquitetura e Urbanismo 8, que, na verdade, ela está nos... Ela equivale ao PA7, né? Aqui na FAO-NB. É uma disciplina que, neste momento, é ministrada por mim, por Oscar Ferreira, e o título, o mote, do recorte da disciplina nesses últimos semestres tem sido da significância cultural como ponto de partida para o exercício do projeto em vez de interesse cultural. E aí, a gente, aqui na UNB, temos o curso noturno e o curso diurno. São cursos que têm o mesmo objeto. A gente trabalha em sintonia com o professor Eduardo Rossetti do noturno, e normalmente a gente trabalha o mesmo objeto projetual, mais abordagem teórico-metodológica é um pouquinho distinta de um e do outro. Então, o meu recorte aqui é o proal do diurno, que a gente chama também de técnicas retrospectivas. Como vocês podem ver, ele está aqui no oitavo semestre do diurno. Isso aqui é o fluxograma, a cadeia da FAO-NB. Na primeira linha, a gente vê as disciplinas de teoria e história, depois as disciplinas de representação e expressão, projeto de arquitetura e projeto de urbanismo. Vocês veem, meu curso? Vemos sim. Sim, Flaviana. Então, aqui, nessa linha, estão as disciplinas de arquitetura. O primeiro projeto, o segundo projeto, depois já vem o tema da habitação, os primeiros projetos são mais introdutórios, de sensibilidade da forma, do espaço. O segundo projeto já tem como tem mais com habitação. O terceiro, grandes vãos. O quarto, desculpa, o quinto, edifícios em altos, o sexto, funções complexas e já entra outra disciplina de paisagismo. Quando chega no sétimo ano, para o projeto de arquitetura e entra planejamento urbano e projeto de urbanismo. E no oitavo, projeto de urbanismo 2 e técnicas retrospectivas ou PROA, a disciplina que eu vou apresentar. E depois, as disciplinas de TCC. Então, de forma distinta do que a Ana Fará apresentou, aqui na FAO a gente ainda tem, talvez seja uma herança moderna, não sei, o professor Andrei depois pode nos ajudar a problematizar um pouco uma herança de quem fundou, enfim, dos primórdios, mas a gente tem um enfoque que me parece, principalmente para mim, que venho da formação na UFPE, é muito claro na arquitetura, no projeto de arquitetura. e é uma visão que a gente tenta, pelo menos, tentar vencê-la no âmbito das disciplinas, mas uma visão que, pela forma como ela foi construída, ainda privilegia muito o edifício, o edifício enquanto obra isolada. Então, em PROA, a gente propõe uma abordagem completamente articulada entre arquitetura e urbanismo e é uma disciplina de oito créditos ou 120 horas, divididos entre quatro teóricos e quatro práticos e ela teve essas várias composições ao longo do tempo, mas os professores mais constantes têm sido o professor André, a professora Ana Elizabeth, que está aqui também apresentando a disciplina na pós, e o Oscar Ferreira. Eu entrei desde 2013, passei alguns períodos fora, o professor Bruno Capanema também, por um pequeno período, enfim, mas eu estou, depois, desde que eu voltei ao NB, eu estou na disciplina há três semestres, eu acho. Então, de forma muito simples, a emenda da disciplina propõe o domínio das teorias, práticas projetuais e soluções tecnológicas para preservação, conservação, restauração, reconstrução, reabilitação e reutilização de edificações, conjuntos arquitetônicos e cidades. A gente, a todo semestre, busca intercalar entre bens da arquitetura dita tradicional, dos arredores de Brasília, propriamente, do plano piloto, e arquitetura moderna. A gente não se foca só na arquitetura moderna, a todo tempo a gente busca intercalar. Eu trouxe só alguns rápidos exemplos, isso é o edifício da OCA 2, de Sérgio Rodrigues, dentro do campus da UNB, um edifício construído em madeira, que nesse momento está com um péssimo estado de conservação. Existiam dois edifícios iguais, o OCA 1 e o OCA 2. O OCA 1 foi destruído e, hoje em dia, o que continua com pré-existência é o OCA 2. Aqui vocês veem o ICC, o Minocão, o edifício mais emblemático e simbólico da UNB, de Autoria de Oscar Niemeyer, onde fica a Faculdade de Arquitetura. Aqui mais algumas fotos. Então, a gente leva, a gente propõe o tema, normalmente a gente também propõe um programa que os alunos devem vencer. Obviamente, somos abertos a ajustes e alguma proposição por parte dos alunos, mas a questão que a gente busca é sempre extrapolar o programa com relação ao edifício patrimonial, digamos assim, ao edifício de interesse cultural, porque a gente quer, além de discutir propriamente aquele edifício, enquanto bem de interesse histórico, cultural, entender a história dele, a constituição tectônica, enfim, compositiva, a gente também quer que o aluno pense sobre a relação antigo versus novo, como eu falei na abertura. Então, a gente sempre propõe, sempre solicita ao aluno que ele construa um anexo nas redondezas do edifício para que a gente possa ver como é que ele não só trata o edifício, do ponto de vista da conservação, como também como ele relaciona com outros objetos. Então, isso aqui é um projeto que eu vou passar muito rápido, só para vocês verem que a gente está sempre tratando também da dimensão urbana, com a questão da acessibilidade, da mobilidade, do paisagismo, o estudo dos fluxos, da vegetação. Isso aqui já é projeto, esse é um projeto de autoria de Matheus Maramaldo, aqui o edifício da OCA, depois o edifício próximo à OCA. Eu não posso falar muito, mas o vermelho predominou muito porque tem um simbolismo muito forte do invasão durante a ditadura militar, e alguns estudantes foram levados para uma quadra aí próximo. Depois, no outro semestre, esse, eu acho que tanto Ana, Elizabeth, como Andrei participaram, foi da matriz de Pirinópolis que sofreu um incêndio e a disciplina chegou, aqui a foto do incêndio, foi visitar a matriz pouco tempo depois e ficou desse jeito, pós-incêndio, 2003. Aqui, Oscar, não sei se Andrei também está, Oscar de Amarelo, Andrei também está ali de bolsinha de lado, de roupa verde. Então, os alunos foram visitar essas ruínas, o que restou depois desse incêndio e puderam propor algumas intervenções. A gente também sempre estimula o uso da maquete física, tanto da modelagem digital, eletrônica, como da maquete física. É interessante que há sempre uma resistência por parte dos alunos, eu não sei se isso acontece com vocês na feitura da maquete física, mas a gente insiste e ela é sempre muito útil em sala de aula, porque a forma dos alunos entrarem, estudarem a parte estrutural, o dimensionamento, a composição, eu costumo dizer que cada peça do desenho, cada peça gráfica, ela tem um papel, e o papel da maquete não é o mesmo do corte, não é o mesmo da fachada, não é o mesmo da planta e nem da maquete eletrônica. Então, aqui, a intervenção, já há uma proposta de intervenção. Passando de forma muito rápida, depois a gente teve um objeto que foi bastante curioso, que foi o Cine Drive-In, um dos últimos Cine Drive-In da América Latina, que se situa aqui no plano piloto, dentro do autódromo Nilson Nelson, e ele é uma resistência, numa área central, completamente valorizada, dentro do plano piloto de Brasília, um equipamentozinho pequeno, aqui está a tela, vou mostrar algumas imagens, aqui está a tela, e que agora, durante a pandemia, ele teve um superimpulso de uso, por questões óbvias, as pessoas queriam sair de forma segura e não circular num ambiente fechado, e o Cine Drive-In passou a ser uma opção mais segura. E aí, basicamente, esse complexo tem essa tela de concreto armado, tem esse estranho uso, de uma churrasqueira, essa edificação que estava entrando em processo de arruinamento. Esse edifício em tijolinho aqui avermelhado é um edifício de administrativo, e onde também tem esse, onde tem as lanchonetes sanitários, e só que um equipamento antigo, que era para colocar nos retrovisores dos carros, e onde se fazia a projeção do som, se sintonizava numa rádio e conectava com esse alto-falante. O Estado Nacional foi construído durante o período da Copa nessa área, e aqui alguns projetos. Enfim, essa introdução inicial foi mais para mostrar como a gente vai transitando entre o moderno e a arquitetura tradicional, mas, assim, a questão central da disciplina hoje em dia é que a gente propõe ao aluno um olhar integrado entre as noções de significância cultural, integridade e de autenticidade. A gente entende que a pesquisa histórica e os levantamentos de campo vão permitir aos alunos a identificação dos atributos, ou seja, das características que mais fortemente condicionam e tornam aquele objeto de interesse histórico e cultural. Então, a gente, a primeira etapa da disciplina é solicitado aos alunos que eles façam esse levantamento histórico muito cuidadoso, buscando tanto quanto possível para fontes primárias também, e um levantamento de campo, que eu vou mostrar alguns resultados. Levantamento de campo que envolve levantamentos arquitetônicos, propriamente dito, levantamentos urbanísticos, de paisagismo, normativo e também de patologias. E aí, depois disso, a gente consegue identificar quais são as características que mais fortemente caracterizam, com perdão, da cacofonia, esse objeto. Então, a gente expõe aos alunos a noção de valor, a noção de significância cultural. A Louise Hegel é um ponto de partida em que ele organiza os valores. A gente expande a Louise Hegel, parte para a carta de burra, discute os valores na carta de burra, discute a noção de significância cultural, que é uma noção que mesmo tendo sido criada no bojo de um país anglo-saxão, a Austrália, um país muito distante da nossa realidade, mas é uma noção, como um colega ontem falou de forma muito clara, uma noção que é tratada nos textos sempre de forma muito combativa no sentido de que a significância cultural é um olhar sobre os vários valores atribuídos pelos diferentes atores sociais, e não apenas aqueles valores atribuídos pelos especialistas ou técnicos. Então, a gente propõe aos alunos esse olhar de que os valores surgem de uma relação sujeito-objeto, sempre dentro de uma abordagem relativista, e a gente sempre pergunta e pede para que os alunos, quando olharem o objeto, respondam. O que mais fortemente caracteriza o nosso objeto de estudo? Quais valores podem ser atribuídos ao nosso objeto? Em quais atributos esses valores estão expressos? Qual é a sua significância cultural? E aí, com isso, a disciplina, então, se estrutura em quatro grandes blocos. O primeiro, como eu falei, o conhecimento do bem loco. O segundo, a identificação coletiva dos atributos e a valorização, a valoração desses atributos. O terceiro, a construção coletiva de diretrizes projetuais baseadas no processo de valoração. E, por fim, a elaboração do projeto individual ou em dupla. E aí, aqui é a etapa um do levantamento de campo. Eu trouxe só alguns levantamentos. Esse aqui foi do Cine Drive-in. Maquete eletrônica. Isso aqui é um estudo dos danos. Obviamente, a gente não pede aos alunos que façam um mapa de danos, mas a gente pede um mapeamento mínimo dos danos por meio de fotos, de fotos montagens. Aqui, os levantamentos de natureza urbana também que são feitos. e a gente pede que, no final, eles cheguem a uma planta conceitual ou uma planta de diretriz na qual estão sobrepostos todos os levantamentos parciais urbanos, já identificando limitações, barreiras a serem vencidas, potencialidades. Aqui já é uma planta de intenção projetual que esses vários levantamentos de campo em camadas sobrepostas geram as diretrizes. E isso aqui, etapa 2 e 3, o processo de valoração. Então, com base em tudo aquilo que foi colhido na etapa 1, a gente consegue identificar os atributos, por exemplo, isso aqui foi da FAO, do ICC, que é o Minhocão, o edifício de Niemeyer. Então, um dos atributos, exceção do ICC na escala bucólica, caracterizada pela baixa densidade construtiva, horizontalidade das construções, da agitação do entorno. A esse atributo, a turma, de forma consensual, atribuiu os valores históricos, artísticos, culturais e simbólicos. E as diretrizes, definição de uma zona de entorno para o ICC, definição de gabarito de acordo com a distância do edifício do ICC, especificar a vegetação, estimular, priorizar a utilização de vegetação nativa que respeita a horizontalidade. Então, a identificação desses atributos, que podem ser materiais e imateriais, ela só é possível por meio de uma pesquisa histórica e de campo muito cuidadosa. O processo de valoração só é possível depois que a gente lê Hegel, a gente lê a carta de burra, e os alunos entendem o que é valor e fazem essa valoração, atribui de forma consensual, repetindo o valor a cada atributo, e depois, de forma coletiva, a gente também define diretrizes. Então, aqui, a parte de processos, ou seja, as dinâmicas processuais e imateriais, como, por exemplo, nova visão pedagógica, aquela de Dacia Ribeiro, integração disciplinar. Que valores foram atribuídos? O de uso, o histórico, o cultural e o simbólico. Qual diretriz para esse atributo? Resgatar o contato com outras faculdades, manutenção do uso múltiplo do edifício. Depois disso, a gente assina, todos os alunos assinam. Isso aqui foi do semestre passado, a gente trabalhou com a escolinha classe de Milton Ramos, da 407, uma joia da arquitetura moderna, no mesmo processo, identificando atributos, valorando e depois apontando diretrizes. e ressalto tanto aspectos imateriais como material. Entrando nos seus dois minutinhos. Estou encerrando. E depois disso, um projeto, um projeto da Escola da 407 Norte, o que equivale à etapa 4, desenvolvido por Amanda. Agora eu esqueci a segunda, daqui a pouco eu lembro, estava tudo no PowerPoint que eu tinha feito que se perdeu a segunda autora, Tamires, Amanda e Tamires. Então, esse edifício que está mais ao centro é o da escola, então a gente faz um levantamento muito cuidadoso, o processo de valoração é em cima dele, no entorno imediato, e esses dois edifícios na borda são edifícios propostos. Aqui já é uma proposta com sugestões e com alterações visando acessibilidade, preservando aquilo que foi valorado na etapa anterior, que são essas faixas, a ocupação do edifício por faixas, nas quais a faixa central e do meio é a faixa mais livre. Depois disso, o edifício implantado com esse novo desenho urbano e com novos blocos. Aqui a visão, o edifício ao meio e os dois edifícios novos nas suas bordas. No fundo, a gente vê um bloco de uma quadra residencial, a 407 Norte. Aqui as intervenções nas fachadas, por exemplo, isso aqui é uma fachada de atos bucão. Esses quadradinhos coloridos tinham sido fechados com alvenaria. A dupla propôs a reabertura, fechados e pintados nas cores primárias. E aqui um pouco da bibliografia que não consegui colar bem, mas, enfim, não consegui colar agora de última hora. Então é isso, gente. Agradeço. Eu mesma, né? Agora eu passo a palavra, então, a Ionária e Cleuton. São vocês agora, não é isso? Depois a Ana Elisabeth e, por fim, a Natália. E aí a gente segue no mesmo controle de tempo. Boa tarde a todos e todas. Me chamo José Cleuton, vou apresentar aqui uma experiência que eu divido com a professora Eunádia no curso de Arquitetura e Urbanismo da UFRN. Cleuton, por favor, me avise quando estiver compartilhando. Está compartilhado, agora você precisa colocar no modo de apresentação. E agora? Ok, obrigado. Bom, então, como eu estava falando, eu vou apresentar essa experiência que divido com a professora Eunádia. A professora Eunádia é professora da área de Projeto de Arquitetura. Eu sou professor da área de Teoria e História e da Arquitetura e do Urbanismo, certo? Essa experiência, ela tem esse nome de até ali caótico, vocês vão compreender mais quando eu for passando aqui os slides, vai ficar mais claro para vocês o porquê deste nome, certo? Pode passar, Eunádia. Antes de entrar na experiência em si, eu vou falar um pouco sobre a questão dos estudos sobre patrimônio cultural no curso de Arquitetura e Urbanismo da UFRN e no programa de pós-graduação em Arquitetura e Urbanismo da UFRN. Então, no caso da graduação, o componente curricular onde se trabalha mais especificamente a questão, essas questões relacionadas a intervenções no patrimônio edificado é no projeto integrado do sétimo período. É uma disciplina em que temos atividades de ateliê que juntam essas áreas de projeto arquitetônico, projeto urbano e paisagismo e aí temos algumas disciplinas que complementam, que fazem a complementação, estruturas, detalhes. e temos também, na pós-graduação são duas disciplinas, a intervenções em área de valor patrimonial, a de gestão de sítios históricos. Na disciplina de intervenções, as duas disciplinas sou eu que ministro na pós-graduação, a de intervenções eu, de vez em quando, eu sou, eu tenho a felicidade de dividir com a professora Natália que foi para a UFPE, mas continuo como colaborador aqui do nosso programa da UFRN. A disciplina da graduação não sou eu que ministro, certo? E nós temos também algumas disciplinas, alguns quadros de disciplinas optativas e que aí, na verdade, o que eu vou apresentar é uma experiência de disciplinas optativas, diferentemente do que foi apresentado, foi apresentado aí nas duas primeiras apresentações, e aí nós compreendemos que as disciplinas optativas, elas possibilitam a realização de experiências, do experienciar de alguns desafios, de algumas práticas, nesse sentido mesmo, do experienciar. No quadro das disciplinas optativas da graduação, a gente tem essa disciplina que são os tópicos especiais em arquitetura e urbanismo, e na pós, os seminários temáticos. Pode passar, Leonardo. Bom, então, essa experiência, ela vai ser apresentada aqui a partir dessa, de uma das questões que é esta possibilidade, que se abre também dentro do nosso programa de pós-graduação, de articulação, algumas disciplinas de articulação entre graduação e pós-graduação, essas disciplinas geralmente, elas ocorrem, elas estão dentro, estão no âmbito das optativas, e essa experiência é uma experiência que foi nessa, no que nós vamos apresentar aqui, ela teve esse caráter, certa integração entre graduação e pós, a partir desses componentes curriculares que eu apontei para vocês no slide anterior, no caso, o seminário temático da pós-graduação, ele vai ter este nome, Apreensão e Intervenção na Cidade Barroca Brasileira. Essa experiência, ela é decorrente de inquietações, observações e constatações que nós observamos enquanto, inicialmente, enquanto professores de disciplinas da nossa graduação, quais são essas inquietações? a gente começou a perceber a pouca vivência nos espaços públicos da cidade por conta dos alunos, o distanciamento do recurso do desenho manual, cada vez mais o computador imperando, e a superficialidade com relações às análises que são desenvolvidas nas questões relacionadas à percepção e compreensão dos problemas, às dinâmicas e complexidade do espaço urbano e de suas edificações. Então, isso era uma inquietação de nós dois, eu e eu, Nádia, e nós resolvemos encarar o desafio de criar, de ofertar uma disciplina em que se pudesse trabalhar com essa problemática. Pode passar, Nádia. Então, estabelecemos algumas diretrizes norteadoras, a abordagem projetual com ênfase na observação, na relação com o lugar, a utilização das técnicas de desenho e colagem, o incentivo à prática do estado do lugar como forma de apreensão e reconhecimento do espaço a ser transformado e o uso de processos manuais, principalmente dos croquis e das colagens como linguagens, como veículos de expressão das ideias. Então, nós partimos dessas diretrizes e trabalhamos com esses procedimentos metodológicos. A primeira fase são encontros para apresentação e discussão dos referenciais teóricos conceituais que vão ser utilizados nas práticas. E aí, no caso, nós temos dois campos que a ideia era fazer a complementação a partir de discussões acerca das temáticas. O primeiro campo era o da intervenção em áreas de valor patrimonial. Então, antes de tudo, nós discutíamos alguns conceitos, claro que não dava para se aprofundar porque a disciplina era uma disciplina curta e que a ênfase dada a ela era realmente na questão da prática, da experiência. Mas a gente não podia deixar de desenvolver também, antes de mais nada, essa discussão. O segundo campo era uma discussão sobre os elementos, os identificadores da cidade colonial brasileira, já que a intervenção dizia respeito a exemplares relacionados a essa temática. O segundo ponto, as visitas locais selecionadas para a realização da atividade de experimentação do lugar. E, no terceiro ponto, a atividade de ateliê, tendo em vista a elaboração de propostas para as referidas áreas. Pode passar, Leonardo. Aí nós fizemos algumas experiências iniciais em Natal, na cidade de Natal, em alguns bairros, com lugares definidos, previamente definidos, e aí partimos para uma terceira experiência, foi o terceiro ano em que ofertamos essa disciplina, com essa intenção. Aí foi como nós trabalhamos mais especificamente em pensar em intervenção em áreas de valor patrimonial. e aí também foi o momento em que nós saímos de Natal. Nós resolvemos tirar os alunos, digamos, do lugar comum e eles aceitaram o desafio e nós fizemos primeiramente uma viagem para a cidade de Olinda. E aí essa foto mostra o momento em que estávamos fazendo os percursos, os registros, levando em consideração essas questões, esses pontos que foram elencados aí, o registro do traçado urbano e das edificações que dão caráter barroco à cidade, a questão do cotidiano, das pessoas que habitam, trabalham, os visitantes temporários, a massa vegetal que ocupa os quintais dos lotes, principalmente, a imagem que se tem do mar e da cidade do Recife, os problemas relacionados à mobilidade, nos percursos, as intervenções que estavam ocorrendo em alguns edifícios e espaços públicos. Então, foi uma visita de dois dias, em que nós, na verdade, nós percebemos que os registros trouxeram essas questões. Depois, depois do percurso feito, nós nos reunimos no Convento Franciscano, o espaço que foi cedido para fazermos essa atividade, e aí iniciamos a segunda etapa, que é o que a gente chama de construção de painel síntese. Como é que se desenvolve? Primeiro, nós fomos agraciados pela presença da professora Natália, que fez uma explanação sobre o sítio histórico de Olinda, sobre a organização da população residente, no sentido da preservação cultural, e, por fim, sobre os critérios de intervenção dos sítios históricos. Depois disso, começa a história do caótico. Por quê? Qual é a... Leio o tanto com licença, 10 minutos, está bom? O que é que se faz neste momento? A gente pede para que a turma, o grupo, ele desenvolve, ele comece a elaborar este painel síntese de forma coletiva, de modo a juntar as narrativas que foram construídas durante o percurso. Então, é realmente o caos que se instaura nesse momento, certo? Então, no início, as pessoas... não se sabe muito bem por onde começar e depois as pessoas vão agrupando os registros que são feitos e aí esse painel vai sendo elaborado para chegar aí numa fase final. A partir da elaboração desse painel, nós passamos para uma terceira etapa que é o projeto propriamente dito. Então, nós não dizemos qual é o espaço que vai ser intervencionado durante o percurso, nós dizemos só depois que o painel vai ser construído, é construído, né? E aí o que é que acontece? Eles voltam, eles se subdividem em grupos menores, voltam para a área, fazem mais registros, certo? E a partir daí, pode passar, Ionair, né? Nós voltamos para Natal e aí se desenvolve o ateliê com as propostas, né? A partir, né, do que foi definido ou identificado lá no painel síntese. e aí as propostas são desenvolvidas, né, são várias propostas, em nível de ideias, como vocês estão vendo, pessoal, né? O tempo é curto e o objetivo é mesmo isso, é dar o start, né? Não é darmos continuidade ao projeto, podia até ser feito, né? Mas a ideia, né, o objetivo da disciplina é esse, né? A gente se envolveu tanto, né, que nós mesmos, professores, resolvemos fazer uma proposta, né, e mostramos para os alunos depois, tá? Pode passar, né? Bom, aí nós vamos para uma quarta experiência, nós vamos a outra cidade, no Brejo Paraibano, a mesma metodologia, certo? No caso do Brejo, nós visitamos mais cidades, além de areia, a intervenção vai ser em areia, mas nós visitamos outras cidades, e aí, né, o mesmo processo, né, nesse caso, foi muito interessante, muito interessante porque foi nos dado um espaço lá na sede do IFAM, lá em areia, e com uma grande mesa, mas o grupo, né, não se contentou, né, em colocar esse painel somente na mesa, colocou no chão, né, ficou mais à vontade, e aí, né, se desenvolveu o painel, pode passar. Esse é o painel síntese, não dá mais, não dá para falar mais dele, mas a ideia é essa. Aí, depois disso, pessoal, nós resolvemos desenvolver uma experiência internacional, né, nós estamos ancorados num acordo de parceria que o curso, o Departamento de Arquitetura tem com a Câmara Municipal de Torres Vezas, que é uma cidade que fica nas proximidades de Lisboa, a 50 quilômetros de Lisboa, e que está desenvolvendo, né, projetos de requalificação urbana que estão se tornando grandes referências, lá. Então, nós resolvemos lançar o desafio para um grupo de pessoas, né, para desenvolver essa atividade em Torres Vedras, né, e esse grupo aceitou o desafio, nós nos organizamos e fomos aí em 2019, praticamente a mesma metodologia, pode passar, né, pode passar, né, pode passar, a mesma metodologia, e aí, primeiro, né, nós fizemos aí toda uma contextualização, né, mostrando os processos de intervenção que estão ocorrendo, principalmente nesta, na área chamada de encosta de São Vicente, apresentamos os projetos, isso tudo, né, acompanhados pelos técnicos da Câmara Municipal de Torres Vedras, e aí, fizemos uma visita ao local, né, nesse mesmo sentido, né, nós fizemos a visita para um reconhecimento, né, a partir do que foi apresentado previamente, mas não indicamos o local, não informamos o local onde seria pensada a intervenção, né, pode passar. Leuton, está nos dois minutos finais. Está, está terminando. Aí, o pessoal desenvolvendo aí o ateliê, o painel, primeiramente, pode passar. Aí, algumas imagens do painel síntese, ele todo preparado, depois, a turma foi dividida em dois grupos e a intervenção, ela vai ocorrer aí nessa área intermediária, que é a Cruz das Almas, que é uma área que não entrou, né, dentro das propostas, foram desenvolvidas, né, nesse, nos projetos que estão sendo desenvolvidos lá em Torres Vedras. Então, a ideia da gente era dar uma, também, né, algumas sugestões, né, para a Câmara Municipal, né, para a intervenção naquela área. Depois, né, as duas equipes desenvolveram os projetos, esse é o painel final dos dois grupos, e é isso, pessoal, a ideia, na verdade, era trabalhar nesta perspectiva, né, de trazer, né, algumas, algumas metodologias que estão, ou alguns recursos, alguns linguagens que estão, de certa forma, desaparecendo nos nossos cursos, e nós incorporamos, né, a partir da terceira experiência, as questões relacionadas à intervenção em áreas do valor patrimonial, né, é isso. Muito obrigado. Eu é que agradeço. A gente está super pontual, gente, as explanações, pelo menos do meu ponto de vista, são excelentes, assim, claras e tudo. Então, agora eu passo a palavra para a Natália, Ana, a Elisabeth, na verdade, é a última, porque é a que vai tratar a disciplina da pós. Pode ser, Nath? Está tudo organizado aí? Pode sim, tá, vou compartilhar aqui com vocês. Apareceu aí para vocês? Apareceu, tudo bem. Tela cheia. Então, mas também, assim como todos já colocaram, é um prazer de estar compondo essa mesa aqui, né, essa conversa sobre esse tema tão caro, e trazendo a experiência desse ano da conservação no âmbito da UFPE. Então, falar depois da apresentação de Flaviana e de Cleuton e de Ana Paula já dão, né, um caminho, né, para essa apresentação, especialmente a de Flaviana, porque ela tocou um pouco nesse ano da conservação e algumas experiências metodológicas que se fazem, né, se desenvolvem nesse ano da conservação na UFPE e para o qual ela deu uma contribuição muito importante no período em que esteve com a gente como professora do departamento. Todos os componentes da mesa são meus companheiros de pesquisa, ensino, laboratório, cada um em um âmbito diferente. eu queria só destacar que eu e Flaviana fazemos parte do Laboratório de Urbanismo e Patrimônio Cultural da UFPE e dentro desse laboratório a gente coordena um grupo de pesquisa do CNPQ cujo tema é exatamente o foco dessa sessão livre, né, então, para nós é super importante estar nessa discussão, né, nosso grupo de pesquisa se chama Patrimônio Cultural Projeto Teoria e Ensino, então, nada mais dentro de tudo que a gente está colocando aqui, mas sem mais delongas, o que eu vou trazer para vocês hoje está concentrado nessa experiência da UFPE no campo da preservação do patrimônio cultural e mais especificamente na relação entre projeto e teoria, as experiências que Ana Paula e Flaviana mostraram foram dentro de disciplinas projetuais, eu vou falar para vocês do ponto de vista de alguém que está na disciplina de teoria, responsável pela disciplina de teoria e que tem uma participação muito próxima do que está sendo desenvolvido na disciplina de projeto, né, então, mas é sobre esse ponto de vista, né, sobre essa perspectiva que eu vou falar para vocês. Só para a gente, assim, quando a gente está falando de UFPE, obviamente, não vou cumprir e dar isso aqui, mas a gente está falando de um dos cursos de arquitetura mais antigos, né, do país, que existia desde antes da universidade ser formada, inclusive, desde a década de 30, dentro da faculdade de belas artes, universitários, então, um curso que, com esse, todo esse tempo de vida, também traz todos os, a dor e a delícia dessa antiguidade, né, então, vários vícios que vinham sendo acumulados nessa graduação, nessa formação aí de arquiteto urbanista, e que vai passar por uma grande revisão curricular em 2010, e é o resultado dessa revisão que eu vou falar para vocês aqui, e que Flaviana já tocou um pouco quando falou desse ano de conservação. Isso está diretamente ligado também, né, ao desenvolvimento que essa área de conservação tem dentro do curso, ligado ao Programa de Pós-Graduação e Desenvolvimento Urbano, que tem uma linha específica de conservação integrada, linha essa que teve uma grande, digamos, efervescência com as atividades desenvolvidas no SESI, no Centro de Estudos Avançados da Conservação Integrada, que tiveram como duas figuras chaves o professor Silvio Zanchetti, hoje já aposentado da UFPE, e o professor Jorge Tinoco, que continua à frente das atividades do SESI, mas do qual o SESI se forma em 98, eu estava fazendo doutorado, fiz parte do grupo de sócios fundadores, Flaviana também participou muito das atividades do SESI, então o SESI teve esse papel de incorporar novos pesquisadores, gente que estava na prática projetual e na linha de frente da atividade profissional, com as atividades acadêmicas, e deu um reforço grande para o que se consolidou na linha de conservação do MDU. Essa revisão pedagógica que acontece em 2009, que se conclui o projeto pedagógico depois de uma longa discussão, se conclui em 2009 e inicia em 2010, vai se organizar em torno de temas centrais por ano, no qual o quarto ano tratará da questão da conservação. A linguagem do projeto pedagógico faz essa referência à linguagem do musical, esse início, o desenvolvimento e a conclusão, tanto ao longo do curso como em cada ano. O primeiro ano é requalificação urbana, o segundo ano renovação urbana, o terceiro ano expansão urbana e o quarto ano é o ano da conservação urbana. O que Flaviana falou da experiência da UNB e dessa força do urbano dentro da UNB ou do arquitetônico dentro da UNB, em termos de UFPE, a gente pode falar o contrário, não é, Flaviana? A gente tem uma força muito grande do urbano, tanto que a pós-graduação que vai se desenvolver lá é o programa de desenvolvimento urbano, então, isso se reflete, obviamente, na graduação e a gente tem essa constituição anual, tem essa organização que, na primeira metade do ano, prioriza esse conhecimento do urbano. Na primeira metade de cada ano, você também tem exercício projetual, mas a partir de uma, primeiro, de uma reflexão sobre o ambiente urbano bastante profunda. No caso do ano da conservação, de uma maneira geral, o que a gente tem são todas as disciplinas, é o ano inteiro voltado para discussões de preservação patrimonial, o ano inteiro trabalhando em cima da mesma área e todas as disciplinas voltadas para essa questão, as disciplinas de tecnologia, que, nesse caso, a gente tem tectônica e técnicas retrospectivas, as disciplinas de teoria, teoria 7, teoria 8, e as disciplinas que são identificadas no projeto pedagógico como instrumentais, que são por planejamento urbano e regional, ESSEA, estudos socioeconômicos e ambientais, e métodos 4. Essas aí, essas que têm quatro, é que elas acontecem na estrutura curricular do curso sempre no início de cada ano, e as outras acontecem todo semestre, tectônica, você tem do primeiro ao oitavo período, teoria, você tem do primeiro ao oitavo, e no começo de cada um, a gente tem algumas disciplinas que a proposta é que ela dê apoio ao desenvolvimento do conteúdo desse ano inteiro. Então, o que eu vou chamar atenção aqui é essa relação entre teoria e projeto, especialmente teoria 8 e projeto 8. Mas, para poder entender teoria 8 e projeto 8, necessariamente eu preciso passar um pouco pelo sétimo período, por essa relação entre teoria 7 e projeto 7. Essa organização que eu falei, que o projeto pedagógico vai utilizar a linguagem musical, do capo, cegno e coda, que ela estrutura tanto o curso como um todo, o primeiro ano do curso é o capo, o segundo e terceiro o cegno e o terceiro é o coda, quanto os períodos. Então, a cada semestre eu tenho, no sétimo período, no ano da conservação, tem um aumento inicial, que é o capo, que ele vale para o ano inteiro. Então, essa introdução, para o planejamento daquele ano se reúnem os professores que vão dar as disciplinas do sétimo e do oitavo. E tem um aumento de apresentação inicial nesse capo. Cegno acontece em meados do semestre, tanto do sétimo quanto do oitavo, em meados de cada semestre, é como se fosse um aumento intermediário de desenvolvimento dos projetos e é onde, neste momento, os professores que estão trabalhando nas suas disciplinas individuais, a partir dessa perspectiva de integração, têm a possibilidade de participar. E CODA, também, a cada semestre, seria a finalização, um aumento de apresentação final dessa atividade integrada. Esse é o desenho que está lá, que vocês acham disponível no site da coordenação de arquitetura, com essa estrutura do projeto pedagógico e essa proposta de integração. No sétimo período, sempre tem um professor coordenador, no caso, sétimo período, quem coordena é a professora Ana Rita Sacarneiro. Não vou, eu já disse, eu vou pular. E aí, a gente tem todo esse trabalho de reconhecimento, no caso, aqui, a gente está vendo um período em 2018, onde foi feito um estudo sobre o Poço da Panela, e aí a gente vai fazendo todo esse reconhecimento desta área urbana, aspectos de legislação, de morfalogia urbana, de uso, de identificação dessas áreas verdes, até chegar nessa compreensão do que são, que a Flaviana já falou também, do que são esses atributos que carregam esse valor patrimonial da área. E aí, os meninos são estimulados a fazer painéis sínteses desses atributos, que aí tem uma semelhança e bebem de alguma coisa com os painéis do Ateliê Caótico, que, aliás, é uma experiência que eu sou apaixonada também, para não deixar de registrar, com essa colocação de quais são esses atributos, o que é que é importante na hora de se intervir sobre essa área, objeto de estudo em determinado semestre. O trabalho com as maquetes físicas também é muito ressaltado, A Flaviana falou da dificuldade na ONB e da valorização disso, a mesma coisa, aliás, isso é uma das coisas que esse ensino remoto traz de desafio, porque faz muita diferença. Normalmente, no sétimo período, eles constroem uma maquete da área urbana inteira onde eles estão trabalhando. E, no oitavo período, eles vão desenvolver... Essa está em uma escala que vocês estão vendo não dá para inserir a intervenção, mas vou mostrar outras onde a escala passou a permitir... Nath, passou um pouquinho dos dez minutos, me distraí, mais cinco minutos. Tá. O projeto de intervenção do oitavo período é colocado, inserido nessa maquete geral. Vou mostrar para vocês outros exemplos. Não vou falar sobre planejamento urbano, mas eu não podia deixar de destacar que a perspectiva de conhecimento dessa área é a partir daquela filosofia com a referência de vários textos de Flaviana e uma metodologia desenvolvida por Virgínia Pontual e Flaviana em conjunto na disciplina de planejamento urbano da UFPE no sentido de trabalhar autenticidade, integridade e significância de uma forma conjunta. Então, com essa preocupação de identificação desses valores a partir da consulta de diferentes atores sociais. as duas em conjunto desenvolveram essa metodologia de consulta que é um material super importante para esse desenvolvimento. No oitavo período, o Projeto 8 e a Teoria 8, eles têm basicamente só essas três disciplinas, Projeto 8, Teoria 8, Tectônica 8 e Teoria 8 vai ser desenvolvida toda como suporte para Projeto 8, entendendo que esse Teoria 8 está sendo entendido e a minha compreensão e como ela vem sendo dada de que a gente está falando de teoria não para formar teóricos na restauração ou teóricos do patrimônio, mas para formar arquitetos e urbanistas com habilidade para tratar da operacionalização projetual sobre essas áreas de interesse histórico. Então, entendendo a teoria como este potencial para a operacionalização, não como receita de bolo, mas como potencial para a operacionalização. E entendendo também, obviamente, que dentro dessa discussão contemporânea, o que a gente está preservando, por que a gente está preservando e para quem a gente está preservando são as perguntas principais, mas que nossos alunos, arquitetos e urbanistas terão que decidir sobre o como. Então, não adianta a gente só dizer que o que e como e para quem é mais importante, mas a gente tem que exercitar com eles o como. Então, essa reflexão não deixa de ser importante e não pode ser subestimada. Dentro da disciplina teoria, a gente vai trabalhar com a referência da teoria do restauro, com as linhas contemporâneas. Eu vou passar muito rápido, porque eu estou vendo que daqui a pouco eu já estou nos dois minutos de prorrogação, não é? Mas eu trabalho em cima de uma noção de escala que eu desenvolvi num artigo publicado em 2014, em cima da qual eu venho trabalhando e relaborando, utilizando vários autores contemporâneos que tentam fazer essa classificação de como identificar uma estratégia projetual e aí o que eu provoco os alunos é não entender esses conceitos como estanques, mas como uma escala onde você vai, pode ir de uma ponta à outra da escala. E aí o que vai ser apresentado em teoria 8 será em cima dos problemas que eles vão enfrentar em projeto 8. Por exemplo, eles vão trabalhar com preenchimento de lacuna, então vamos discutir essas categorias de intervenção em cima de exemplos de preenchimento de lacuna, Ladeira da Misericórdia de Lina. Esse desenho aqui é do professor J. Cleuton. Um exemplo de preenchimento de lacuna no Centro Histórico de São Luís, uma categoria que no processo de ler eles identificam como integração arquitetônica. Exemplos de integração no bairro do Recife, 15 minutos, não é? Estou ligada. Essa lacuna aqui que foi preenchida com esse edifício, outros exemplos mais inusitados como esse aqui, sempre discutindo exemplos fora do Brasil, mas tentando puxar para a América Latina, exemplos em Cuba. aqui vocês estão vendo o que é que eles fazem dessa maquete e da inserção dessa proposta deles dentro da maquete do entorno. E aí eles vão trabalhar a partir desses referenciais quais são as propostas individuais de cada um, tentando fazer estudo de fachada para essa composição e se colocando dentro dessas posturas intervencionistas. intervenção sobre ruína é outro problema que eles trabalham, a gente trabalha vários exemplos e no final eles têm que apresentar esse resultado tanto no ponto de vista da forma tradicional de projeto em painéis e pranchas, como também apresentar essas análises teórico-projetuais para a disciplina de teoria 8. Então, o que eles apresentaram na esquerda, vocês estão vendo um painel desenvolvido para projeto e na direita vocês estão vendo parte de um arquivo de análise desse projeto para a disciplina de teoria 8. Analisando essa intervenção sob o ponto de vista dessa análise teórico-projetual, podendo usar essa noção de escala, alguns fazem, vão classificando como é que eles se identificam aí dentro desse processo, chamando a atenção para conceitos como reversibilidade, no projeto, como é que eu estou usando esse conceito. Então, é essa ideia. Já terminei, não é, Flávio? Já meus dois minutos? Pronto. Terminou. se vocês quiserem ver um pouco de alguns desses trabalhos desenvolvidos, a UFPE faz parte da rede FII, da rede PHI, que tem disponível projetos finais de graduação nessa área e alguns desses, não da disciplina, mas do trabalho final de graduação que seguem essa linha, estão registrados lá. Obrigada. Obrigada, Nath, foi bastante pontual. Então, para fechar, eu passo a palavra para a Ana Elisabeth, que vai fazer a nossa última apresentação e convido a todos os presentes a ir colocando questões, enfim, contribuições no chat para que a gente possa debater um pouco depois. Oi, pessoal, vou partilhar aqui meu fundo de tela. Vocês estão vendo? Estamos, Ana, só falta agora aumentar, mas assim está ótimo, se para você estiver pronto, está ótimo. Acho que assim está melhor, né? Tá, assim está ótimo, está bom. Gente, boa tarde para todo mundo, então, antes de mais nada, acho que eu preciso agradecer a Flaviana pela coordenação dessa mesa e também dizer do meu prazer, da minha satisfação de fazer parte dessa reflexão em torno de um tema tão importante quanto às relações entre teoria e prática projetual no ensino da conservação. E essa proposta dentro desse eixo temático Patrimônio, Escalas e Processos proposto pelo Sexto Enamparque, né? Bom, a gente já ouviu aqui a Ana Paula, a Flaviana, o Cleuton e a Ionádia e a Natália, cujas falas se concentraram muito na experiência na graduação, à exceção do Cleuton e da Ionádia que fizeram a ponte na integração entre graduação e pós e a minha contribuição aqui vem no sentido de mostrar um pouco o debate e a vivência de pensar o projeto de conservação do patrimônio, mas no âmbito exclusivo do programa de pós-graduação da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de Brasília. Preciso agradecer também ao professor Oscar que não está aqui presente e também à Flaviana a construção e condução conjunta da disciplina Pensar e Agir sobre o Patrimônio Moderno que constitui na verdade o objeto a partir do qual toda a reflexão que eu trago aqui ela se baseia. Bom, para organizar melhor a minha fala eu estruturei em três momentos um momento em que eu introduzo a disciplina um segundo em que rapidamente eu mostro alguns resultados da primeira fase em que essa disciplina foi ofertada em temas inúmeros e um terceiro momento então que eu mostro um pouco essa discussão de como é que se deu esse ampliar o pensar e agir sobre o patrimônio moderno. Então vamos lá a primeira parte introdução à disciplina como a Flaviana colocou trata-se de uma disciplina que é ofertada desde 2017 ao programa de pós-graduação da FAUNB e que tem por missão propor conhecer refletir discutir criticamente antecedentes especificidades desafios dimensões e relações entre a prática e a teoria da preservação da arquitetura e urbanismo modernos. Essa disciplina foi pensada e ofertada por mim no primeiro momento em parceria com o professor Oscar porque nós naquele momento em 2017 nós entendemos que nós precisávamos suprir o que nós considerávamos uma grave lacuna na oferta de disciplina aos discentes. o programa de pós-graduação naquela época mesmo que ele tivesse dentro da área de concentração teoria, história e crítica uma linha de pesquisa a linha patrimônio e preservação essa linha em 2017 ela apresentava uma única disciplina que era que tinha e tem ainda que a disciplina existe como foco principal a questão técnica né então parecia urgente naquele momento principalmente estando em Brasília abrir um espaço de formação dissente não apenas voltado para a conservação do patrimônio cultural mas também um espaço especificamente voltado para a questão do patrimônio moderno tá então antes de propor a disciplina oficialmente nós seguimos o caminho de praxe dentro do PPG que nós a ofertamos dentro de uma disciplina em formato aberto chamada Tópicos Especiais ou Estudos Especiais em Teoria, História e Crítica que ganhavam então o subtítulo né então Tópicos Especiais Pensar e Agir sobre o Patrimônio Moderno e dessa forma a disciplina foi ofertada então em 2017 2018 e 2019 com apenas dois créditos o foco da disciplina não é o fazer projeto mas pensar o projeto pelo menos por enquanto né e essa discussão ela foi estruturada em seis tópicos né então o tópico um antecedentes o dois especificidades e desafios o três preservação documentação e dimensão e material autenticidade agenda verde e Brasília nessa configuração inicial que se deu entre 2017 e 2019 então o tópico antecedentes né nós nos baseamos em dois textos um do Theodore Prudan e o outro do John Allen né no segundo tópico especificidades e desafios ele vai se construir em torno de dois textos também o da Susan MacDonald e do Andrew Sand e por meio dos textos do David Company e do Thomas Evics que a gente constrói então a dimensão imaterial e documental do patrimônio para discussão na pós-graduação no tópico 4 autenticidade que é esse tema tão caro a autuar o debate preservacionista quem deu suporte para as discussões foram os textos do Ilka e Oquileto e também da Hilde Heine para a agenda verde nós temos então os textos do Karl Elefante e do Karl Einstein e no último tópico então para Brasília nós nos baseamos nesses três primeiros anos nos textos do professor Eduardo Perroto Rossetti e também do Tiago Perpetuo terminada essa parte introdutória eu parto para o segundo momento que eu resumo rapidamente em temas inúmeros esses primeiros três anos iniciais da disciplina então entre 2017 e 2019 foram mais ou menos elaborados 32 trabalhos ou artigos pelos discentes envolvidos na disciplina segundo os cálculos do professor Oscar 40% ou seja mais ou menos 12 dentre os 32 foram submetidos e aprovados para apresentação e publicação tanto em eventos nacionais quanto internacionais como o 13º Docomo Brasil de 2019 ou o Simpósio Internacional do ICOMOS em 2018 ou o Simpósio ICOMOS Brasil de 2017 é importante dizer que a disciplina não obriga a submissão desses artigos nem vincula a qualquer tipo de nota mas ela simplesmente incentiva mas nós acreditamos que o fato dos alunos seguirem essa orientação e principalmente o fato dos artigos serem aceitos isso demonstra não apenas a qualidade das reflexões que acontecem no âmbito da disciplina quanto a importância também do tema da preservação do patrimônio moderno no atual contexto de discussões do campo preservacionista os alunos eles são livres para escolherem um tema dentro desse dessa proposta e aí o que é que nós tivemos ao longo desses anos a discussão teórica acerca da preservação ela foi por exemplo tratada nesse artigo do culto moderno dos monumentos ao culto dos monumentos modernos a valoração da preservação da arquitetura do século XX do André Luiz de Souza Castro e nós tivemos também o trabalho do Juliano de Carvalho universalidade e diversidade dos princípios do restauro debate dos seminários do Ocomomo Brasil entre 95 e 2016 ambos foram desenvolvidos na primeira vez que a disciplina foi ofertada em 2017 é claro que Brasília é uma constante enquanto tema da disciplina também ela vai aparecer como objeto de reflexão da arquitetura moderna seja de concreto vidro ou madeira como a gente vê aqui no trabalho proposto pela Maritza Dantas a Brasília modernista e o uso da madeira tombamento e desafios da preservação em 2018 e também tivemos na preservação ainda da madeira o trabalho da Daniela Barbosa igrejas em madeira remanescentes dos acampamentos de obras em Brasília de uma análise de seus processos de tombamento tanto o primeiro texto da Maritza quanto o da Daniela elas tratam de um tema caro a disciplina que é exatamente as especificidades e desafios da preservação do moderno e elas trazem então a discussão a respeito da madeira temos também foco na pedra e no concreto não apenas na madeira como por exemplo o trabalho do Eduardo Soares que tratou sobre Brasília inscrita na pedra a narrativa do museu da cidade a Bruna Lima também trata sobre a pedra dentro do tema revestimento de pedra no congresso nacional conciliando a preservação dos valores e da matéria que foi em 2017 também a primeira versão da disciplina e um ano depois a gente tem o artigo da Maíra Guimarães que traz esse título 50 tons de cinza escalas de ação e valorização do concreto aparente na Universidade de Brasília os três trabalhos eles debatem acerca da preservação de superfícies materiais as quais estão vinculados tanto valores históricos quanto estéticos e também relacionados com todo o debate em torno da autenticidade bom o processo de patrimonialização ele também foi foco de algum trabalho como por exemplo da Jéssica que tratou das práticas de preservação da arquitetura e do urbanismo modernos a formação do GT Brasília questões e razões as reflexões não ficaram restritas ao conjunto urbanístico tombado então a gente tem por exemplo o trabalho da Alana Waldvogel que fala sobre as práticas de preservação perdão me conscientizar para preservar as casas do SHS em Ceilândia Ceilândia que é uma das nossas cidades satélites e também fora do plano piloto a gente tem o trabalho da Vanessa Cardoso de 2019 que vai lá para o Guará que é uma outra cidade satélite e trata da significância cultural e o caso das quadras econômicas do Lúcio Costa a relação entre documentação e preservação do patrimônio moderno ela também instigou o desenvolvimento de alguns trabalhos então a gente tem o da Gisele Chaim Ana licença 10 minutos tá bom ainda tem 5 e mais 12 a relevância da documentação para a preservação do patrimônio moderno a partir do caso da Embaixada do Brasil em Buenos Aires e a gente tem o trabalho também da Sara Almeida que traz o patrimônio para as nossas gerações luz câmara a preservação o papel do cinema na conservação da arquitetura moderna como não poderia deixar de ser o patrimônio industrial perdão também comparece com o trabalho da Júlia Soler Memórias em Série o Museu La Piscina e o patrimônio industrial no Nordeste da França e nós temos também o trabalho da Fernanda Ribeiro que vai buscar então lá em Jaboatão dos Guararapes de inspiração para escrever Entre a Sustentabilidade e a Memória Complexo Ferroviário de Jaboatão dos Guararapes o mobiliário também não fica fora então a gente tem o trabalho do José Ailton Costa Júnior de 2019 que traz os desafios na preservação do patrimônio de mobiliário moderno no Brasil e isso apenas para a gente ter um pequeno apanhado do que foi produzido durante os três primeiros anos da disciplina e aí é quando a gente passa por um momento em que nós acreditamos que esses primeiros resultados a partir dessa estruturação inicial eles nos levaram a entender a necessidade de ampliar o pensar e agir sobre o patrimônio moderno a fim de abordar temas emergentes como a matéria o concreto de uma forma mais específica o vidro a própria madeira o morar moderno e também o que a gente chamou de pensar fora da caixa então essa estrutura inicial de seis tópicos ela se transforma em doze tópicos a partir da institucionalização de fato da disciplina no início de 2020 e ela passa então assim uma disciplina de quatro créditos com doze tópicos e a primeira mudança que nós promovemos aí também entra a Flaviana com a contribuição muito importante a partir desse momento de ampliação da disciplina é o tópico três ele se divide passa a ser tópicos três e quatro e aí dentro do tópico três preservação e documentação no momento atual porque a disciplina ela está em curso no segundo semestre de 2020 o ano que não terminou nós trouxemos então a inovação com o texto do Danilo Matoso Macedo aliás dois textos dele que foram tratados então eu digo tratados porque nós já passamos no cronograma por esse tópico três e da dimensão imaterial nós somamos ao Thomas Evers que um outro texto do um texto do Waldemar Raffstein que vai trazer também uma contribuição quando ele trata da questão dos direitos intangíveis e como é que elas se relacionam com o patrimônio material e sua atuação no empoderamento ou sujeição das comunidades introduzimos além do tópico cinco tópico seis matéria e materialidade e aí a gente elegeu para esse primeiro momento tratar especificamente do concreto a partir desse texto na verdade é um livro que a gente está ainda decidindo qual dos capítulos nós iremos tratar do Adrian Forte que trata especificamente sobre a questão do concreto introduzimos além da agenda verde um outro tópico da paisagem cultural porque a disciplina então ela vai chamar atenção para essa nova categoria de patrimônio cultural a partir da perspectiva do moderno trazendo o Rafael Winter Ribeiro e o Ken Taylor o Rafael dando uma visão mais geral sobre o tema e o Taylor uma visão alternativa das cidades por meio do paradigma da história paisagem urbana histórica introduzimos também o Habitar Moderno como item 9 e dentro dele os textos do Gurel e do Alfaz e Fabian é o Gurel que vai tratar sobre vai examinar o quarto de empregado na Turquia e o Alfaz que vai trazer um pouco o Habitar em Tel Aviv e no tópico 10 Legislar Institucionar e Politizar o Patrimônio Moderno a gente traz então o Harrison e o Schmidt o Harrison que vai contribuir um pouco acerca do poder político do patrimônio cultural e o Schmidt que vai abordar a governança global o tópico 11 permanece Brasília e no tópico Outside the Box que a gente chamou ou Saindo da Caixinha dois textos que tem por finalidade realmente sacudir as reflexões então nós elegemos nesse momento a Beatriz Colomina que é chamada a contribuição ao oferecer uma visão da vida privada da arquitetura moderna e a Elga Jansen ao propor uma abordagem acerca dos papéis de gênero dentro de um patrimônio imaterial que é um festival japonês então no momento Ana pronto já está acabando eu até deixei passar um pouquinho falta um minutinho estamos terminando aqui então nesse momento nós estamos no curso da disciplina a disciplina ela está acontecendo nesse momento os alunos tem até hoje a noite para entregar as propostas de resumo dos artigos desse semestre 2020 foi um ano complicado atrapalhou um pouco a perspectiva que nós tínhamos quando escrevemos a ideia desse a proposta desse desse artigo para essa sessão livre nós esperávamos ter alguns resultados a mais e enfim para concluir ainda é cedo para avaliar a ampliação dessa proposta porque ela está sendo colocada em curso nesse momento mas nós acreditamos que ao final do semestre já teremos um posicionamento do que a disciplina realmente vem contribuir para a formação desses alunos da pós-graduação bom a gente vai ter um tempo de discussão então qualquer coisa vocês podem colocar um pouquinho mais para frente e mais uma vez obrigada era isso eu vou parar de partilhar a minha tela parou pronto obrigada muito obrigada gente fomos super pontuais agradeço acho que foi riquíssimo adorei ver de novo a exposição pensar e agir e agora a gente começa o debate a gente tem uma questão em princípio feita por Luciana ela parabeniza todos pelas apresentações e troca de experiências e gostaria de ouvir a cada um dos apresentadores sobre o maior desafio das disciplinas durante a pandemia como foram as visitas de loco que estavam restritas como é que a gente adaptou modificou as diretrizes da disciplina ou se passou a ser só baseada em tecnologias como Google e etc em princípio é isso se alguém mais quiser abrir o microfone e perguntar fiquem à vontade Oi Andrei Oi pessoal boa tarde queria primeiro começar dando de fato parabéns para todos vocês eu acho que é muito refigurante ver um conjunto de disciplinas consolidadas em todo o Brasil lembrando que isso tudo é um esforço muito recente que se desdobrou da iniciativa eu posso dizer antiga do IPHAN junto com o custódio na época que ele era diretor de inventar estabelecer e finalmente concretizar as disciplinas com esse nome original estranho de técnicas retrospectivas e que hoje ganha uma identidade própria a partir de cada projeto pedagógico como tinha que ter desde o começo teria que ter sido bom parabéns eu estou super feliz mesmo de ver mas eu quero fazer uma pergunta que é um pouco de uma provocação e talvez um cruzamento entre essa sessão tão rica com uma outra sessão muito rica que houve acho que foi ontem já estou meio perdido o congresso parece que a gente está já há um mês de congresso mas a Flaviana me corrige acho que foi ontem que foi uma mesa que tratou de intervenções grandes programas de intervenção no patrimônio no Brasil com a presença da Márcia Santana dos Geórgia Ana Clara Giannichini e a minha pergunta é naquela mesa ficou muito marcada acho que principalmente em função da presença da Márcia Santana que é uma figura respeitada em todo o mundo em função tanto do material quanto do imaterial a Márcia cobrou muito a necessidade da participação social na valoração dos bens culturais e ao longo de todos os processos e no caso inclusive a partir da experiência do imaterial exitosa no Brasil a minha pergunta é essa por que que as disciplinas todas ainda não avançaram em colocar também em sala de aula ou ao contrário ao colocar os alunos na rua por isso que eu fiz questão de fazer a pergunta agora porque vocês podem responder e cair fora só dizendo que com a pandemia não dá para fazer isso mas fica a possibilidade que é essa por que que as disciplinas ainda não avançaram também de ouvir a população porque quando a gente está fazendo uma avaliação sobre as políticas oficiais a primeira crítica é essa mas é gozado que a gente já não está trabalhando com isso pelo menos me parece nas disciplinas de patrimônio nas nossas diferentes escolas então é um pouco provocação e oportunidade de vocês falarem um pouco mais já que foi tão bom ótimo Andrei obrigada gente eu acho deixa eu ver se tem mais alguma questão não só então acho que a gente pode seguir Ana Ana Paula quer começar e aí a gente responde as duas questões a questão de Luciana sobre adaptação e a questão do Andrei sobre inserir a população nos processos de consulta queria agradecer as duas perguntas queria agradecer o professor Andrei e a Luciana que é nossa aluna de doutorado na PUC mas que ela é professora também então queria agradecer a presença e as perguntas na verdade assim olha eu vou até falar primeiro eu vou responder do professor Andrei essa questão como ele mesmo falou a disciplina é muito nova se a gente for pensar que de fato só em 2005 ela se tornou obrigatória em todos os cursos porque ela foi a portaria 1770 de 1998 só que somente em 2005 todos os cursos de arquitetura no plano pedagógico tinha esse nome concordo plenamente que eu acho que esquizofrênico o nome de técnicas retrospectivas que surgiu vários problemas por causa disso mas que agora todo mundo entende o que é a questão do patrimônio em relação a PUC eu entrei em 2012 para ministrar disciplinas né e aí eu vou falar como campineira eu sou de Campinas no interior de São Paulo é uma cidade esquizofrênica principalmente em relação às questões do patrimônio então a gente tem um embate muito grande entre a gestão e essa relação mesmo com a própria população e tem essa tem um descaso muito grande entre plano diretor gestão com os grupos sociais né então há essa dificuldade mesmo eu concordo do que a Márcia colocou na na mesa eu acho que o que você levantou André é fundamental porque a gente tem que ouvir a população junto com os técnicos também e o desenvolvimento dessa gestão e aí a gente tem uma outra questão muito cara que daí a Natália a gente trabalha e a gente conversa e pesquisa muito sobre isso é a falta de formação desses técnicos também eu entendo que dentro do IFAN tenha de algum por exemplo no CONDEFAT aqui no estado de São Paulo os conselhos e dentro dos técnicos do COMPRESP do TPH eles têm essa formação mas daí eu falo dentro a problemática do interior de São Paulo dentro dos conselhos é a falta do conhecimento do campo então eu acho que a gente tem essa essa preocupação de dar essa desse entendimento muito para a população também para a gente conseguir discutir isso é fundamental assim é uma grande problemática dessa disciplina e dos próprios técnicos para se trabalhar na área do patrimônio então ainda tem a gente tem uma lacuna enorme na formação e nesse entendimento e aí a gente também pode até discutir as repercussões isso dentro dos conselhos e das atuações dos conselhos das tomadas de decisões que eu nem vou falar sobre Campinas porque é um caos no entendimento do que é o território e assim prefeito manda destombar o plano diretor permite verticalização num bairro que ainda está em processo de tombamento que não finalizou então tem que entrar com o Ministério Público quer dizer especulação imobiliária mandando eu acho que acontece isso no Brasil inteiro mas eu estou falando específico da cidade de Campinas que a gente tenta que os alunos trabalham a questão do território né eu concordo plenamente mas a gente tem um grande embate e é muito difícil nesse sentido em relação a Luciana que perguntou eu vou falar a experiência a gente teve o ano passado e nós estamos agora voltando remotamente esse ano também o primeiro semestre do ano passado a gente conseguiu fazer visita em loco antes da pandemia porque a aula começou em fevereiro e a gente semana que vem a gente vai fazer um ano que nós estamos nesse modo remoto que a gente entrou dia 16 de março foi a primeira aula remota os alunos que fizeram a visita em loco no complexo ferroviário aí a gente conseguiu trabalhar utilizando as técnicas de Google né de Google Earth trabalhando mas a gente já tinha ido duas vezes para o conhecimento da área já tinha se discutido em loco no segundo semestre e esse semestre que a gente começou faz duas semanas os melhores grupos que continham pessoas que moravam em Campinas e conheciam o lugar desenvolveram melhor o projeto por conhecimento da área então há uma problemática muito grande na questão do ensino porque a gente precisa utilizar das tecnologias Campinas é ainda uma cidade que a gente consegue ir no Google Earth tem o Google 45 graus não sei a gente usa muito esse o Google 45 que a gente consegue chegar bem no território a 45 graus então eles utilizam desses da tecnologia para trabalhar mas a gente viu uma lacuna nesse sentido de uma diferença de um semestre para o outro mas os grupos que tem gente que mora em Campinas conhece a área aí parece que desenvolve muito melhor pelo conhecimento em loco mesmo é isso professor eu não sei se te respondi mas essa problemática é muito grave principalmente na cidade de Campinas sou eu agora né bem a adaptação a primeira questão do Luciana aqui na UNB a gente passou nosso semestre parou no dia 13 de março do ano passado eu tinha dado uma aula só e a outra aula eu tinha ido para Recife para um evento do nosso laboratório e pronto e parou tudo a gente só voltou em agosto a gente passou todo esse tempo se preparando foi uma preparação insana muito exaustiva eu morri de medo de ir para a cozinha achar um link de reunião eu estava na coordenação do curso foi muito difícil a gente conseguir mas deu certo e aqui na FAO a gente só não ofertou as disciplinas de estágio então mesmo os professores mais velhos enfim a gente dava um suporte com as tecnologias e deu certo na medida do possível o primeiro semestre de prova foi bastante positivo eu e o Oscar a gente fez um esforço de síntese ou seja a gente reduziu significativamente o conteúdo teórico apenas para aqueles tópicos que a gente achava que eram essenciais cartas patrimoniais autenticidade integridade significância conceitos do restauro arquitetônico e urbano particularidades da conservação da arquitetura moderna acho que foram esses pontos porque existiu a diretriz da administração superior da necessidade de que no semestre remoto emergencial fosse reduzido o conteúdo ao mínimo necessário e a gente fez isso fluiu muito bem a gente conseguiu também construir fazer o processo identificação de atributos depois a valoração de forma remota só com a turma isso no semestre passado deu certo e a gente escolheu tanto no semestre no semestre passado esse já é um objeto novo a escolinha de Milton Ramos que a gente já tinha todo o material levantado sobre ela então a gente disponibilizou isso para os alunos fluiu muito bem foi um semestre bastante positivo trabalhamos com duplas apesar da distância a mesa digitalizadora ajudou muito principalmente o Oscar que tem mais familiaridade com tecnologia para mim é mais difícil mas a gente conseguiu esse semestre a gente tem percebido já conversei com os professores um desânimo maior acho que o cansaço do formato a adesão de fato está menor a gente tem que ficar puxando a turma todo o tempo enfim alguém me falou alguém que estuda educação que antes era o encontro virtual era uma válvula de escape quando estava todo mundo naquele começo do isolamento agora que ninguém aguenta mais e começou a flexibilizar vira uma coisa muito cansativa não sei então vamos ver como é que vai ser esse semestre a gente começou há pouco tempo um mês e pouquinho ainda não tenho muito o que falar mas é isso a gente vai trabalhar com as ferramentas digitais a UNB nos proíbe de obrigar o aluno a ir para o campo enquanto a gente estiver nessa fase da pandemia então acho que é isso está dando certo na medida do possível sabe Luciana a gente tem ideia que vão ficar lacunas e que depois disso a gente vai ver como preencher se por meio de workshops no começo de cada semestre enfim e a questão de Andrei Andrei aqui na FAO aqui na UNB de fato com Proal a gente não fez a consulta aos especialistas ou desculpa não fez a consulta aos atores sociais mas lá na UFPE nesse período que eu passei como a Nathalia falou os dois anos e meio na disciplina de planejamento urbano quatro eu e Virginia a gente colocava os alunos para o campo então para cada sítio histórico a depender do ano a gente identificava os atributos identificava os valores em potencial a partir da literatura Burra Higel identificava aquele conjunto de atores sociais locais que claro vai variando de um sítio para outro Olinda tem os blocos carnavales as muitas ordens religiosas cada contexto urbano tem grupos sociais específicos então os meninos iam para o campo era uma luta reclamavam numa novela mas eles iam e no nível de trabalho de conclusão de curso eu tive um aluno do semestre passado aqui na FAO eu acho que Andrei sabe aqui na FAO NB a gente não permite que o trabalho final não seja um projeto precisa ser projeto e ela fez um projeto um tanto quanto arrojado que foram orientações para restauro e ela fez isso também a partir de consulta a especialistas o recorte foi só especialistas mas ela também consultou especialistas do IFAM do governo do Distrito Federal e da universidade sobre como intervir em cada um dos atributos da escola classe da 308 Sul e a partir das posturas indicadas pelos especialistas ela elaborou a intervenção para cada um daqueles atributos então essa ferramenta que Natália apresentou que eu desenvolvi com Virgínia ela se pauta nisso na consulta aos atores sociais que variam de um lugar para outro e enfim e a gente já fez na graduação e está dando certo por isso que naquela mesa que foi na terça quando a professora Márcia Santana questionou a significância cultural e me recomendou estudar sobre referência cultural eu fiquei assim com vontade de seguir o debate porque como eu falei a noção de significância cultural é uma noção como o Pedro Paulo falou combativa não é uma noção que vem nos imposta num processo de colonialismo dos países que falam inglês não é isso é uma forma de olhar sobre a questão da valoração e que é isso que eu acredito e venho tentando implementar no nível da graduação e da pós é isso posso só falar uma coisa que eu esqueci que a Flaviana falou assim para a Luciana desculpa os resultados dos alunos foram superiores às presenciais é isso que eu esqueci de falar porque no caso dos alunos eles têm mais tempo para dispor de desenvolvimento de projeto de trabalho então assim o desenvolvimento superior foi superior às questões presenciais isso é uma coisa que deixou a gente grato mas a gente falou por que presencial não foi tão bom quanto remotamente só queria deixar claro isso também obrigada desculpa então vamos lá Cleo então eu vou a minha resposta ela vai ser bem sintética até por conta da especificidade é uma disciplina optativa não é uma disciplina que está vinculada as disciplinas obrigatórias e especificamente a questão as questões das intervenções em área de valor patrimonial então ela tem uma um um aspecto que é condição sine qua non é estar no lugar então já é uma já é uma resposta infelizmente né nós não estamos podendo disponibilizar ou ofertar essa disciplina durante esse período e inclusive 2020 era um era um ano que já estávamos né com praticamente tudo programado para levarmos né os alunos a Penedo as Alagoas né mas aí infelizmente né está em potência né está em potência está como possibilidade né quando tivermos a possibilidade de retomarmos esse tipo de metodologia nas disciplinas nós com certeza voltaremos a fazer porque está dando resultados muito interessantes com relação a desdobramentos pessoal né impressionante assim como falando especificamente das 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 linguagens que estão sendo utilizados nos produtos das disciplinas né os alunos de uma forma bastante de uma forma bem interessante eles estão voltando a incorporar formas mas manuais né de de apresentação de trabalho a gente está vendo muito TFG que está trabalhando com com colagem né para além para além né dos renders né tem muito tem muito trabalho que está trazendo né essa questão dos desenhos das colagens e isso está sendo uma coisa bem interessante tem uma experiência que nós participamos aí recentemente e aí eu vou falar dessa experiência né porque para mim é um desdobramento boa parte dos alunos da pós-graduação que que participaram né dessas dessas experiências eles desenvolveram um projeto uma uma proposta para um concurso recentemente que foi lá no espaço Mascarenhas em Juiz de Fora nós nós participamos eu e o Nádio participamos como consultores dessa dessa proposta e mesmo né não não estando no lugar né nós acabamos desenvolvendo na metodologia essa questão da 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 construção de uma narrativa coletiva né em que cada um e apresentando né o o o o o o o o identificou né na e aí fizeram né percurso pelo Google State View pesquisas né então teve teve esse suporte e aí nós fizemos também o painel e a proposta ela surgiu a partir dessa digamos desse desdobramento dessa metodologia então foi uma coisa interessante né mesmo não podendo né estarmos no lugar né eu vi essa possibilidade mas estamos aí a gente só tem mais cinco minutinhos tá bom então e aí com relação a segunda a segunda questão né como a a disciplina é ela é bem específica né ela 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 é de é de 30 horas não não temos possibilidade de incorporar né de uma forma mais aprofundada essas questões mas mesmo assim nas nas visitas né se percebeu o contato com a com as pessoas que passavam e chamou atenção e eles estavam e eles anotavam né os alunos anotavam as discussões e com relação a experiência lá de Torres Vedras né que tem todo um contexto né no objetivo de se trabalhar com a coesão social e física do projeto né que a gente que a gente foi visitar nós né trouxemos aí toda essa discussão prévia e mostramos né como as sessões participativas né como eles chamam lá de as audiências públicas eles são importantes para a construção aí da da o desdobramento e a e a definição das ações vou parar por aqui porque senão não vai sobrar mais tempo do restante obrigado pessoal se me dá falar então depois nossos minutinhos finais começando pela pergunta de Andrei que me é muito cara que é exatamente esse desafio desse que eu acho que na participação está o caminho para a gente alcançar essa indissociabilidade entre materialidade e materialidade que tem sido o que eu tenho trabalhado nas últimas pesquisas essa Flaviana já começou a responder por mim né assim eu acho que incorporar isso na prática didática da graduação a gente só consegue se a gente tiver um corpo de disciplinas voltados para isso se tiver uma disciplina só num curso de arquitetura voltado para a questão da preservação patrimonial não vai conseguir né então na UFP a gente tem conseguido por conta desse ano de conservação e de várias disciplinas que estão em torno do mesmo foco então esse instrumento na apresentação que eu fiz muito rapidamente eu disse eu não vou adentrar mas para entender teoria 8 e projeto 8 precisa passar por isso aqui que era essa metodologia que Flaviana e Virgínia desenvolveram que tem sido aplicadas nessa na busca dessa consulta a vários atores sociais então quando a gente discute as categorias de intervenção que eles vão decidir o como que eu também coloquei na minha frase né o mais importante é o que por que para quem mas eles vão ter que chegar no como quando eles chegam nessa discussão do como para decisão entra nessa decisão nessa argumentação da decisão que foi resultado dessa consulta aos diversos atores né obviamente um processo em construção com muita coisa para ser melhorada com muitos desafios né assim mas acho que a gente tem começado e nesse semestre emendando com o semestre remoto na UFP o segundo semestre do ano passado a gente só trabalhou não trabalhou com a disciplina de projeto achando acreditando ainda que a coisa ia se resolver com mais rapidez então no semestre passado não foram dadas disciplina de projeto e agora que a gente está enfrentando essa coisa né do do remoto ir para a área e então é a primeira vez que a gente está enfrentando isso eu tenho visto pelas diversas experiências uma superação muito grande todo mundo nesse sentido mas eu queria ressaltar que eu acho que nada substitui né assim eu acho que a gente tem que claro que a gente tem que procurar essas alternativas mas que nada substitui o presencial e o tá na rua e assim acho que faz uma falta muito grande esse semestre por exemplo para continuar aí nos instrumentos de consulta a gente tem usado através de Google Forms né não tem nem comparação né com as outras experiências então é isso falando muito rapidamente para deixar alguns minutinhos para a Ana coitada na verdade a gente chegou mas Ana fecha tá Ana só um minutinho Ana Luiz Ana Ana Elisabeth fecha muito rápido então gente é para a Luciana não teve alteração assim na dinâmica da disciplina realmente deu para adaptar muito bem remotamente na pós-graduação né mas é uma questão teórica e não prática eu imagino que como a Flaviana Ana Paula enfim colocaram os desafios presenciais para a disciplina de projetos são muito maiores né e respondendo ao Andrei não é nenhuma resposta Andrei mas assim na verdade dizer que de fato eu participei da banca da aluna que a Flaviana colocou que eu acho que é um primeiro movimento nesse sentido de escuta né não ainda da população em geral mas pelo menos dos técnicos elas desenvolveram uma metodologia bastante interessante eu fui entrevistada né para isso e outra é que eu acho que está havendo realmente uma aproximação uma preocupação né eu participei de uma banca agora de uma aluna da professora Elane a Priscila Hertal ela é nossa acabou de se formar então ela é recém-doutora pela FAUNB cuja tese do doutorado se encaminha né para essa questão antropológica etnográfica né do estar em campo mas o estar em campo não apenas para fazer o olhar exclusivamente do arquiteto né mas ter e desenvolver essa questão da escuta da observação e do querer das pessoas que é usualmente estão ali naquele espaço então eu acho que existe um movimento de aproximação de técnicas etnográficas e antropológicas muito além simplesmente do que nos foi passado ainda pelo Mário de Andrade lá no momento em que ele escreveu Turista Aprendiz enfim fez o primeiro projeto também do anteprojeto que virou depois o decreto-lei pelo Rodrigo Melo Franco de Andrade enfim só para dizer que eu acho que a gente de alguma forma está encontrando esse caminho e vai encontrar né gente obrigada passo para a Flaviana porque a gente já está sendo puxado a orelha isso daqui a pouco a gente desaparece desmaterializa aqui então eu queria só agradecer gente pela confiança e disposição a feitura né dessa sessão foi interrompida pela pandemia a gente demorou um pouco para juntar os caquinhos e conseguir escrever mas deu certo fiquei muito feliz com o público muito feliz com a presença de todos até quase o final né obrigada aos colegas pela confiança obrigada Andrei Luciana pelas questões Bia Jéssica Serginho Maite Mariana todo mundo é isso gente é a professora Maria Cristina também que está aqui então ótima continuação de evento para vocês acho que tem muita discussão muito profícua né e no final das contas foi ótimo eu fiquei com medo de ficar com esse fone de ouvido a semana toda mas está dando tudo certo obrigada gente bom trabalho obrigada a todos obrigado beijo grande para vocês beijo grande Legenda Adriana Zanotto